Olá, boa noite. Balanço do pré-carnaval em São Paulo. Grande sucesso. Muito feliz com os resultados. Ontem, no sábado, 2 milhões e 100 mil pessoas brincaram nas ruas de São Paulo. Hoje, 1 milhão e 850 mil. Total deste pré-carnaval, 3 milhões e 950 mil pessoas nas ruas. Nesta próxima semana do carnaval, São Paulo vai bater o recorde. Mais de 4 milhões de pessoas nas ruas. Talvez faça de São Paulo o maior carnaval do Brasil. Quero aproveitar para cumprimentar os blocos de São Paulo. Os blocos paulistanos que, com alegria e organização, ajudaram a fazer este grande pré-carnaval em São Paulo. Parabéns, inclusive, aos dirigentes desses blocos. E a todos que ajudaram a promover esse pré-carnaval de forma tão organizada e tão positiva. Desfrute o carnaval em São Paulo. Convide os seus amigos. Chame as pessoas que você gosta do interior e de outras cidades para virem para São Paulo desfrutar este grande carnaval. Seja respeitoso, atenda às regras, obedeça aos horários determinados e siga no ritmo da alegria. São Paulo, carnaval do Brasil. Trata aos 54 milhões de pessoas pendagos. Arrogada do Brasil Obrigado.